Então pessoal, olha só, agora nós vamos ver os requisitos de validade do ato administrativo, tá bom? Esses requisitos são cinco, quando nós falamos em requisitos, nós estamos dizendo que são as coisas que são imprescindíveis para que o ato tenha validade. Então aqui você tem que ter em mente exatamente esse ponto. Meu ato cumpriu os cinco requisitos? Porque se o meu ato não cumprir os cinco requisitos, o meu ato pode ser considerado nulo. Então é importante demais que você entenda e que você saiba de cor e salteado os cinco requisitos do ato para que? Professora, para toda vez que você for agir, você possa verificar. Então evita, não é? Lembra que eu contei para você que a gente consegue descaracterizar esses atos administrativos? Não é só por princípio, a gente consegue também descaracterizar quando ele não cumpre a lei. Então se você faz um ato, por exemplo, que não é de sua competência, a depender do caso, eu posso descaracterizar, tentar descaracterizar até judicialmente o seu ato, por quê? Porque você não é competente para fazer. Então toda vez que você for agir, pense, o meu ato cumpre os cinco requisitos? Se o seu ato cumpre os cinco requisitos, ótimo, ele está válido. Agora, se o seu ato não cumpre os requisitos, ele não é válido e atos que não são válidos, nós vamos ver, podem ser nulos. Requisito de validado o ato administrativo. Então, olha, para que o ato seja válido, o que é validade? É um ato que é possível de produzir efeitos. Ele pode ser eficaz, ele tem respaldo legal para que ele produza efeitos no mundo jurídico. Então a gente tem que ter essa noção. É necessário que ele atenda a todos os requisitos, pois se assim não for, o ato será nulo. Glaucio, o que é nulidade? A nulidade é quando o ato nunca poderia ter produzido efeitos, porque ele é um ato que não observa os preceitos legais. Então o meu ato, se ele não cumprir esses cinco requisitos, ele vai ser considerado nulo. Ele não pode produzir efeitos no mundo jurídico. Então o seu ato vai ser extirpado, ele não vai mais produzir efeito de tipo nenhum, porque ele nunca poderia ter produzido. Quais são os cinco requisitos para você memorizar? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Objeto você pode ver também chamado de conteúdo. Não tem problema, é a mesma coisa. Então nós vamos analisar o que é feito, como é feito e cada um dos requisitos, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro requisito. Competência. Competência é o poder que, veja bem, a lei confere ao agente público para o desempenho da atribuição do cargo dele. Então vamos entender como é que funciona isso aqui? Olha só, quando você tem um cargo público, a lei vai definir quais são as atribuições daquele cargo. Então a lei diz o seguinte, cargo público é criado por lei, com denominação própria, em número certo, pago pelos cofres públicos. E esta mesma lei vai definir quais são as atribuições. Essas atribuições são as competências que aquele agente público tem. Então você que é fiscal agropecuário, por exemplo, a lei que criou o seu cargo, ela define quais são as suas atribuições. Você só vai poder agir, praticar um ato administrativo dentro dos limites das suas atribuições, dentro do limite da sua competência. Então se você, pela lei, pela lei, lembre-se, não tem competência, não tem aquela atribuição, você não pode fazer. Se você pratica um ato e esse ato é um ato incompetente, emanado de um agente público incompetente, o seu ato pode ser tornado nulo. Por quê? Se você não é competente para fazer, quem foi que te deu esse direito? É isso que nós, administrados, perguntamos ao administrador. Você não é competente para tal. Então não é a sua função fazer isso. Então se eu sou um fiscal do município, eu tenho que cumprir as atribuições municipais. Não adianta eu querer fiscalizar algo relativo a exportações e importações que são fruto, são competência dos fiscais da União. Então eu não vou ter competência para aquele ato. E o ato pode ser descaracterizado. Então, pessoal, é quase como se fosse assim, cada um no seu quadrado. A lei deu a você uma competência. Então cumpra a competência que a lei te deu. Dentro daquele âmbito, você pode agir como a lei determinou. Agora, ultrapassou o limite da lei, o ato é emanado de um agente incompetente. Então não pode haver. Beleza, olha só o exemplo. O fiscal tem competência legal para fiscalizar e impor uma penalidade a um estabelecimento que funciona com o alvará vencido. Então, se eu tenho, eu preciso de um licenciamento. Isso acontece muito no âmbito municipal, que são as licenças comuns municipais de funcionamento. Eu tenho um tempo, não é? O alvará, ele não dura um determinado período. Depois de certo período, a empresa tem que ir renovando o alvará para que ela possa continuar funcionando. E para que ela possa renovar, o alvará, ela precisa cumprir os requisitos legais. Então, se você é um fiscal municipal e você foi fiscalizar a empresa e você visualizou que a licença de funcionamento, o alvará, ele está vencido, você pode penalizar aquela empresa pelo descumprimento dos requisitos legais. A empresa pode bater o pezinho porque você multou e porque não era a sua competência? Não. Se isso está dentro da lei e a lei falou com você que você é competente para aquilo, excelente. Então, a primeira coisa que você vai olhar, todo o ato seu, analise. Isso faz parte das minhas atribuições? A lei permitiu que eu fizesse isso? Se a lei permitir, excelente. Agora, e se a lei não tiver te dado a competência? Não faça. Por quê? Seu ato pode ser descaracterizado. Ele pode ser extinto por meio do poder judiciário ou até mesmo pela administração pública. Professora, não tem jeito de consertar? Tem. Nós vamos ver. Mas o conserto, ele não é a regra. Ele é a exceção. Então, a regra é, analise. A lei te deu atribuições. A lei te deu competências. Cumpra as competências que a lei deu a você. Nada além dos limites legais. Então, maravilha. Vamos continuar porque competência é um monte de coisa. A lei 9784, que é uma lei que nós vamos estudar. Ela vai falar do processo administrativo e ela fala sobre esses requisitos. Ela dispõe sobre a delegação de competência. Ah, então competências podem ser delegadas. Podem. O que é delegação? A delegação é quando eu que tenho a competência. A lei deu a competência para mim. Eu delego a você a minha competência. Primeiro ponto para eu delegar a competência. Quem tem que permitir que eu delegue é a lei. Se a lei virar para mim e falar comigo assim, Gláucia, essa competência, ela é exclusivamente sua. Você não pode delegar. Agora, se a lei não disse que a competência é exclusivamente minha, então eu delego e a delegação tem que cumprir estas regras. Então, os pontos relevantes foram destacados pelos professores Vicente Alexandrino e o professor Vicente Paulo, que vão justamente dizer, fazer um resumo sobre esse ponto. A regra geral é a possibilidade de delegação de competência, a qual somente não é admitida se houver impedimento legal. Então, é o que eu acabei de te dizer. Geralmente, a gente cumpre as nossas competências. Quando a lei permite, eu delego. Se a lei, ela disser assim, não é possível delegar, então eu não vou poder fazê-lo. Então, a primeira coisa que você tem que ver aqui é que a delegação de competência é sempre um dispositivo legal. Segundo, a delegação pode ser feita para órgão ou agente subordinado, mas ela também é possível mesmo que não exista subordinação hierárquica. O que é isso aqui? Geralmente, gente, pensa numa situação de hierarquia. Eu tenho um chefe e eu tenho subordinados dele. Então, você, dentro da fiscalização, dentro do mapa, por exemplo, você tem uma chefia imediata e você tem chefias posteriores, que não são diretas, mas continuam sendo chefias. Quando eu tenho um chefe imediato que delega para um subordinado, eu estou diante de uma delegação comum, feita para um agente subordinado, que é a regra. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu deleguei e eu sou o seu chefe imediato, você vai cumprir a delegação, porque sendo ela legal, é uma ordem minha. Mas é bom que a gente lembre que o artigo 12 da lei 9784, ele menciona que não precisa, necessariamente, nos casos expressos que ele colocou, que eu tenha subordinação hierárquica. Então, eu posso destinar, delegar a competência para um outro órgão, sem que haja subordinação entre eles. Por exemplo, às vezes, uma forma de fiscalizar da União, que é um ente maior, é muito difícil para um ato bem específico. Então, pode haver, por meio de lei, uma delegação da União para o município. Ele permitir que o município faça isso, através dos seus próprios fiscais. Se isso aqui acontecer, eu não tenho subordinação entre a União e o município. Por quê? Porque Município e União não são entes subordinados. Ué, né não? Não, né não. Eu achava, professor, que era assim, União mandava no Estado, Estado mandava no município. Achou errado, porque não é. Porque é o seguinte, União ao lado do Estado, ao lado do município. Todos eles são entes federados autônomos. Então, não tem subordinação. Mas eu posso delegar uma competência, dizer assim, olha, essa competência seria da União. Mas o município pode exercer. Pode, não tem problema nenhum, porque pode ser delegado tanto para órgão, quanto para agente subordinado. Maravilha. A delegação deve ser de apenas parte da competência do órgão ou do agente, não de todas as suas atribuições. Por quê? Eu não posso pegar todas as atribuições do fiscal agropecuário do mapa. poderão ser cumpridas pelo fiscal sanitário do município. Ué, então para que serve o fiscal do mapa? Se o cara, né, o fiscal do município pode cumprir. Você está vendo? Então, eu não posso delegar uma competência inteira, pegar todas as atribuições e falar assim, todas essas atribuições podem ser exercidas pelo fiscal municipal. Não tem jeito. Eu posso pegar, às vezes, uma atribuição do fiscal agropecuário do mapa e entregar essa competência para o fiscal do município. Mas todas as atribuições, isso nós não podemos fazer. Pessoal, nós vamos parar aqui, neste bloco, e na volta nós continuamos ainda falando sobre a delegação de competência e os requisitos de validade. Ok? Então, até o próximo bloco.